E aí pessoal do canal, tudo bom? André de novo, trazendo pra vocês mais uma Nerd ao Cubo. Essa aqui é o número 55, novembro de 2019, certo? Ela veio aqui, ela me surpreendeu quando eu abri a embalagem dos Correios. O que aconteceu? Eu me deparei com isso, ó. Uma caixa Death Strand. E aí, vamos ver o que que tem nessa caixa aqui. A temática original era caos, certo? Mas aí veio com essa embalagem aqui. E bem, vamos abrir pra ver o que que é. Mas antes de abrir, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha, deixar o comentário pra gente trazer cada vez mais esse tipo de material pra vocês, certo? Vamos abrir. Abrindo aqui. E... Uma caixa. Aqui, ó. Size cream, manter esse afastado. E abrir. Aqui dentro, ó. É do Moon Ra. E logo de cara que eu já vi um papelzinho aqui do Death Stranding. Será que veio o jogo? Não, não veio o jogo. São cinco motivos para jogar Death Stranding, certo? Acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse encarte aqui depois. São cinco motivos para se jogar Death Stranding. Deixar aqui no cantinho. Aí a gente já veio aqui, ó. Spoiler Box. Como sempre. Spoiler Box número 55. Edição 55, 2019. Certo? Aqui no cantinho também. Logo de cara aqui eu já vi a camiseta aqui, mas eu não quero puxar ela logo de cara. Puxar esse primeiro item aqui, ó. Vamos ver o que que é. É um copo. Um copo do Death Stranding. Olha que legal. Aquele copinho. Bem no estilo Starbucks. Ele não é térmico. Parece que ele fecha muito bem fechadinho aqui. Copinho do Death Stranding. Certo? Nosso próximo item que temos aqui. Ó. Olha que legal. Isso é muito bom. Isso aqui é uma cardeneta, naquele estilo moleskine. Do Death Note. Ó. Vê até as instruçõezinhas aqui dentro na primeira. As instruções do Death Note. Como utilizá-lo. Em português. E aqui dentro. Está. Tudo liberadinho. Atrás. Temos aqui o L. Ó. Bem legal. Tem um marcadorzinho de página também. Pra auxiliar. Muito legal. Muito legal. Essa cadernetinha moleskine. Pra quem quiser ver mais detalhes de cada um dos itens. Acesse lá o nosso Instagram. Certo? Lá no Instagram eu vou deixar uma fotinha de cada um. Da caixa. Tudo bonitinho. Uma fotinha mais detalhada de cada um dos itens. Certo? Vamos pro próximo item. Vamos ver o que que vem aqui. Aqui tá a camiseta. A camiseta que eu quero deixar por último. Vim em cart aqui. Deixa eu ver sobre o que que é isso. Tema do mês de dezembro. Presumo eu que seja o próximo mês, né? Já que esse aqui é de mês de novembro. Saludação nerd. Esse mês você recebeu o nosso cu do tema caos. Conseguiu ouvir as risadas. No próximo mês nós procuramos algo mais do que especial para você. Digo, especial. Juntos vamos viajar pela galáxia. Provavelmente ou é Star Trek. Ou Star Wars. Vai ter Star Wars novo. Provavelmente eles vão mudar alguma coisa de Star Wars. ou de, na melhor das hipóteses, Rick e Morty. Queria muito que fosse de Rick e Morty. Mas, não fizeram ainda. Outro encargo que é esse aqui. Desse como que lenda do Batman. A propaganda da coleção do Batman. Tá sendo saindo por longe. Topa, Ninho? A coleção da Planeta da Agostinha. Depois que temos mais aqui. O que que é isso? Ah, é uma placa. Uma placa. Ó, bem legal. Sorria, você está sendo filmado. Com a sorrisão do Coringa. Olha que legal. Bem interessante. É uma placa. Igual a placa que eu tenho aqui do Bender. Ela é uma placa de um... Eu acredito que seja uma espécie de papelão. Ela não é de metal essa aqui. Bem legal. Vamos pro próximo. O que temos mais aqui? Aqui. Temos aqui um HQ. Olha o HQ do Batman e filho. Deixa eu ver. Que número que é? Acredito que seja da coleção. Da coleção do... Da Agostinho. Da própria coleção lá. Da DC Lendas do Batman. Ela mesmo. Só que eu não sei que número que é. Não fala que eu acredito que seria a primeira. Mas eu acho que não é a primeira. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. Boa. Cai não. Enfim. Vamos ver aqui. Que tem mais um encarte relacionado a esse... A esse HQ, ó. Que é a coleção... Do HQ. Então o volume... Vamos ver. Volume. Acredito que esse é o volume 1 mesmo. Vamos ver. Tal, tal, tal. Isso, isso não. É o volume 1 da coleção da Planeta da Agostinha. Coleção especial do Batman. E provavelmente comemorando já os 80 anos do Batman. E tudo mais. Mas aqui um encarte falando da coleção. Nada de especial. E por último, nas caixinhas de um raio vazio, a camiseta. Vamos ver a camiseta. O que veio nessa camiseta desse mês. Ah, eu acho que eu vou gostar. Porque eu gosto muito. Se for o que eu estou pensando. Deixa eu ver. Vou dar um papelãozinho aqui dentro para deixar ela durinha. Também está certo. Ah, não dá no tamanho certo. Ah, é isso mesmo. Olha que demais. É uma camiseta do Akuma. Muitos personagens mais apelão que tem lá no Street Fighter. Olha, muito legal a roxinha. Tem o tamanho certinho aqui. Ah, agora eles mandam uma etiquetinha já própria. Falando de onde veio a camiseta. Então, esse mês de novembro veio. Camiseta do Akuma. Copo do Death Strange. Olha que legal. Cade direitinha no estilo molesquine do Death Note. Uma HQ do Batman Filho. Da coleção da Agostinho. E uma placa de sorria. Você está sendo filmado. Certo, pessoal? Quem quiser ver mais detalhes de cada um dos itens. Acessa lá o nosso Instagram. Vai estar uma fotinha de cada um deles. Separado. Com um pouquinho mais de detalhes em cada um. Certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever. De deixar aquele joinha. De compartilhar esse vídeo. Nas suas redes sociais. Certo? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.